bom dia sejam todos bem-vindos ao canal e hoje eu vou deixar uma dica especial para vocês aí que estão querendo ver a atualização do Windows 7 para Windows 10 tá e que a gente vai fazer gente tem que acompanhar o passo a passo aqui e não ficar pulando o vídeo para vocês conseguirem entender tá vou tentar explicar o mais pausadamente possível para vocês conseguirem entender porque existem várias falhas e vocês podem perder arquivos aqui correto primeira coisa que eu peço para vocês independente se vai atualizar da forma normal ou uma instalação limpa faça um ponto de restauração no seu Windows antes de fazer porque porque se der qualquer coisa mais errado você restaura na versão anterior sem perder os seus arquivos e aí tranquilo né eu vou deixar o link na descrição vocês vão abrir o site da Microsoft e vocês vão abrir o site dela na na verdade já tá até aberta aqui abrindo o site da Microsoft gente e que vocês vão fazer vocês vão baixar esta ferramenta aqui mas antes disso gente o Windows de vocês o Windows 7 tem que estar ativado ele tem que estar ativado se não tiver ativado vocês voltam no vídeo no meu canal aí que tem ensinando como ativar o Windows 7 depois do seu Windows está ativado o que que você vai fazer vai abrir aqui no site e vai clicar aqui em baixar ferramenta baixou a ferramenta aqui do seu lado esquerdo você vai fazer execução dela eu vou mostrar para vocês o erro que pode acontecer que está acontecendo comigo tá com esse computador foi bom para poder explicar para vocês então o que que a gente vai fazer vamos fazer execução daqui ó você baixou executa o programa tá essa ferramenta fez a execução ela vai abrir uma tela aqui do Windows aguarde alguns segundos que ela vai me dar uma mensagem aqui ó apareceu aqui que não sabemos o que que aconteceu uma mensagem de erro tá tentando corrigir esse erro aqui pode ser várias coisas pode ser um drive pode ser alguma atualização sua vai dar um trabalho do caramba mas vamos supor que não deu essa mensagem aqui para vocês tá que deu essa mensagem depois na continuação do vídeo eu vou ensinar resolver então o que que vocês vão fazer vou deixar aí também na descrição do canal a ISO que eu baixei daqui da Microsoft tá é a mesma ISO que vocês vão baixar pela ferramenta eu vou eu baixei ela para vocês tá mas ela já está aqui no meu computador aqui ó ela vai vir na forma zipado aqui para vocês tá não errar aí vocês vão dar um extrair aí enquanto ele vai extrair no arquivo eu vou explicando para vocês o qual seria o procedimento se tivesse dado certo da primeira opção aqui correto vamos supor que você entrou aqui na no site baixou a ferramenta instalou ela a primeira mensagem que ela vai dar para vocês essa daqui gente aqui tá em inglês mas o de você pode pode ter que esteja em português ele vai perguntar se você quer fazer um upgrade do seu PC vai colocar aqui next ele vai fazer toda a leitura e vai manter os seus arquivos e a próxima parte ele tá falando para você você quer que faça a instalação o Windows 10 Pro se quer que salve os seus arquivos e aplicativos ele vai salvar os seus aplicativos é só dar o install aqui e aguardar a gente demora mas aí assim que ele reiniciar já ele já vai reiniciar já com o Windows 10 para você porém depois que tudo tiver atualizado para o Windows 10 é simples assim tá gente só que tem que estar atualizado tem que estar ativado a sua licença fez isso deu um install aqui aí ele vai seguir sozinho e o seu Windows já vai reiniciar no Windows 10 simples né porém vamos supor que não deu certo dessa forma aqui e com a ISO uma coisa gente que que vocês vão fazer fez a execução da sua ISO meu tá extraindo aqui ainda e essa ISO gente ela tá tá completinha tá então só na hora de vocês baixarem ela realmente vocês vão demorar um pouco porque ela é grande independente de vocês baixarem daqui ou do site da Microsoft é o tamanho mesmo tá é uma ISO que vocês podem guardar com vocês que é uma ISO original já está atualizado 2022 então não tem erro tá terminando aqui gente falta um pouquinho para terminar de extrair o arquivo eu vou pedir para vocês é uma porcinha para o canal canal tá começando agora e a cada mil pessoas que assiste o vídeo uma se inscreve ajuda a gente aí ajuda que esse conteúdo chegue a maior número de pessoas que a gente possa ajudar muita gente na internet porque tá difícil você achar pessoas que realmente queiram ajudar as outras tá bom então no caso de vocês gente se se foi feita a atualização por lá e deu tudo certo não tem por que continuar nessa daqui tá aqui continua se caso você fez a instalação por aqui né e caso deu aquela falha que deu no meu computador para vocês correto se deu aquela falha e vocês vão ter que fazer a instalação por aqui gente eu vou eu vou só executar para vocês o computador aqui só para vocês verem como é que funciona fez a extração você dá um executar ele demora um pouquinho mas já vai abrir aqui para vocês preparando aqui gente a instalação do seu Windows 10 correto que a gente vai fazer eu quero ajudar aqui e coloca em avançar aqui no mesmo caso ele está conectado na internet ele vai baixar todas as atualizações do meu computador e para depois fazer a instalação da mesma forma que fosse feito da da primeira lá que eu deixei para vocês no começo do vídeo porém se tiver dando algumas falhas na hora de fazer a instalação o jeito correto é por aqui isso daqui é bem intuitivo gente é tranquilo é só seguir o passo a passo tá em português não não tem segredo tá mas eu vou deixar aqui para ver a próxima tela só para vocês entenderem como é que funciona correto gente aqui a próxima coisa que ele vai fazer ele tá perguntando aqui se ele quer que você aceite você tem que aceitar correto a licença você vai aceitar aí aqui que é importante o que que você vai fazer você quer manter os aplicativos pessoais você quer manter somente os arquivos pessoais ou você quer excluir tudo não eu vou clicar aqui manter aplicativos que a primeira aqui correto manter aplicativos pessoais e e arquivos porém se ele não te der essa opção aqui você vai manter só os seus arquivos pessoais ele vai salvar os seus arquivos eles não vão ser excluído a e e vai estar no seu computador porém os aplicativos você vai ter que instalar de novo esse é o de menos né gente o aplicativo é tranquilo para fazer instalação importante é seus arquivos mas antes muito importante crie um ponto de restauração então antes de dar um prosseguir tá gente eu não vou avançar aqui porque eu não vou atualizar eu vou fazer mais vídeos do Windows 7 aqui para deixar no canal gente é bem simples para atualizar qualquer dúvida deixa aí no comentário que eu respondo você e te mando passo a passo mas não tem erro gente é tranquilo tá espero que eu tenha ajudado vocês e Deus abençoe vocês vocês têm uma ótima semana valeu gente um abraço E aí